Tá chegando um cara mais louco aqui. Você acha que eu sou louco, mas isso aqui é louco. E aí? E aí? Mas o Maneca bateu no Mokaev é fora aqui da academia esse tempo atrás. Ele deu uma cotovelada na cabeça do Mokaev na rua. Não saiu o Stank, é net? Já tô contando, se fode. Vai ser a segunda vez que eu vou lhe bater, mas calma. O Maneca tô no Mokaev na entrada aqui do P.I. Deu uma cabeçada e deu uma cotovelada nele na rua. Abriu a cabeça do Mokaev. Uma semana antes da luta do Mokaev. Ele é um psicopata. E eu ia fazer sparring com ele no dia. Porque quando eu cheguei, ele só via ele dando a cabeçada aqui. Tá bem na entrada do P.I. Tem uns rosto aqui, mano. Nem ajudaram, só olharam o Mokaev tomar um pau, os caras olhando. Aí o Mokaev falou, eu sei se eu vou te pegar, hein. O Mokaev tinha falado que ia dar um tapa na cara dele. Aí ele viu o Mokaev e o Mokaev quis pedir desculpa. E aí ele falou, desculpas não aceita, agora tu vai ter que fazer. Aí o Mokaev deu um passo pra trás. Quando eu desci, abri a segunda porta, que eu vi a segunda. Ele achou de uma cabeçada do Mokaev e uma cotovelada. O Mokaev caiu no chão. Aí os morros só ficaram olhando.